Após 11 anos de atuação no Haiti, 2015 se apresenta como um ano crucial para as tropas da ONU. Desde o terremoto de 2010, o braço militar da missão da ONU para estabilização no Haiti, a Minustah, conta com mais de 5 mil homens. A partir de junho de 2015, o Conselho de Segurança da ONU deve reduzir esse número. Todas as missões de manutenção de paz ou de estabilização da ONU são pensadas para terminar no menor prazo possível. Assim que for possível sair do país em questão, é bom sair. Nenhuma missão é para durar para sempre, apesar que algumas estejam durando inclusive há décadas. Mas não é o caso do Haiti. Nós estamos, de fato, reduzindo o contingente militar, que teve o seu pique depois do terremoto, inclusive para trabalhar no esforço de emergência depois da reconstrução. O contingente militar vem diminuindo, então também se modificando as atribuições e as especializações das tropas que continuam seguindo. E esse processo de redução do contingente vai continuar nas formas definidas pelo Conselho de Segurança, em conjunto com as autoridades do Haiti, até, de fato, terminar a missão. Ainda não sabemos quando a missão efetivamente terminará, no sentido de quando o último capacete azul da ONU sairá, mas está em curso uma redução, que já foi acordada, do contingente militar da missão, enquanto o esforço da ONU continua, aliás, se intensifica, para o treinamento da Polícia Nacional haitiana, que será encarregada, depois de manter a ordem no país, quando não haverá mais tropas ou policiais da ONU. Após a tragédia, a missão teve que ampliar seu efetivo e expandir o mandato para apoiar o governo, agências do sistema ONU e outros parceiros para suprir as necessidades humanitárias de segurança e de reestruturação do país. Naquela época da implantação da missão, a postura do componente militar era, de uma forma um pouco mais enfática, mais rigorosa e agressiva, garantir a segurança, ou restabelecer a segurança aqui no Haiti. Aí chegou o terremoto, em 2010, e deu início à segunda grande fase. Foi a chamada fase da reconstrução do país. A partir do final de 2012 e a partir desse período, já se começou novamente a analisar a possibilidade da implantação de um novo plano de consolidação. Plano de consolidação com o tempo, a linha de tempo, entre 2013 e 2016. Quando se pergunta qual é a principal missão, o que é uma tropa do capacete azul, dos capacetes azuis, essa tropa faz no país? A presença da ONU, e aqui eu falo mais uma vez pelo componente militar, vai muito além da segurança. O aspecto de segurança é fundamental, claro. Porque a segurança, como eu disse, é a base primária da construção da estabilidade. Apenas de dezembro de 2014 a janeiro de 2015, as patrulhas das tropas de paz do Brasil percorreram mais de 70 mil quilômetros no Haiti. Localizada na capital Porto Príncipe, City Soleil, que em 2004 foi considerada uma das regiões mais perigosas do mundo, conseguiu reduzir drasticamente os índices de violência, após uma série de intervenções de militares e de policiais, inclusive com a patrulha diária do Batalhão Brasileiro. Para que a gente possa manter o ambiente seguro e estável, é necessário que a gente continue a realizar intensivas patrulhas dentro da nossa área de responsabilidade, que é em City Soleil. Em 2004, City Soleil era tida como a cidade mais violenta de todo o mundo. Em 2007, o Exército Brasileiro iniciou um processo de pacificação que resultou hoje nesse ambiente seguro e estável para os haitianos e também para nós. Em 2004 a 2007, não havia possibilidade desse trânsito de pessoas haitianas dentro da área de City Soleil com liberdade. Hoje, eles circulam livremente por todos os lugares dessa cidade. As patrulhas são em 24 horas. Nós temos patrulhas de madrugada, patrulhas durante a tarde, noite, dia. Todas as patrulhas com efetivo entre 26 militares e 8 militares. Dependendo do horário, dependendo da situação, a gente ronda todos os locais. O efetivo da Polícia da ONU, conhecido como N-Pol, hoje conta com pouco mais de 2 mil homens e mulheres, sendo 15 brasileiros. Provenientes de 44 países, esses agentes da lei exercem o papel de mentores do fortalecimento das capacidades da polícia haitiana. Contando com apenas 5 mil homens em 2004, a Polícia Nacional haitiana hoje inclui 11 mil e 900 oficiais e trabalha com a meta de alcançar 15 mil até 2016. Normalmente, dado mais destaque ao Exército Brasileiro, que faz um excelente e brilhante trabalho aqui no Haiti há anos. E o trabalho policial, infelizmente, ele não é tão conhecido. Inclusive, muitas vezes, quando eu falo que estou na missão ou que estava vindo para a missão, meus amigos e parentes perguntavam mas tem policial, tem atividade policial no Haiti? Não é só o Exército que vai para lá? E eu tinha que explicar como é que funcionava todo esse processo aqui na missão e falar que realmente nós não apenas tínhamos atividades, como tínhamos atividades muito importantes. Comecei, na verdade, em dezembro de 2014, nesta função. Eu estou na coordenação das FPU, que são unidades de polícia formada, na sigla em inglês, que apoiam a Polícia Nacional do Haiti, mais especificamente as tropas conhecidas como Simo e Udmo, que são as tropas mais especializadas aqui no Haiti, para controle de distúrbios civis, atividade também conhecida como ações de choque no Brasil. E, mais especificamente, a Polícia Nacional do Haiti será responsável, vai ter que, com sua própria estrutura, sua própria organização, cuidar, tomar de conta da segurança do país, salientando, nesse sentido, que o Haiti não possui exército, possui apenas a sua Polícia Nacional para atuar em todas as regiões do país. A MINUSTA também assessora a Polícia Nacional haitiana para estimular a adesão de mais mulheres a esta profissão. E no aprimoramento de resposta policial a temas de violência de gênero. A oficial da Costa do Marfim, Nemasa Sawadogo, cumpre essa função na delegacia de Petionville, a serviço da UNPOL. Então, eu diria, concernant as mulheres vítimas de violência sexuária, vítimas de violência domestica, elas têm confiança, elas têm confiança, elas souhaiteriam mais ser reçadas por as mulheres. Porque, você vê que uma mulher que é vítima de violência sexuária, ela se trove mais confiança, em discutir com uma mulher como ela, em discutir com um homem. Como se passa o trabalho, isso se passa muito bem com meus colegas pernas. A Minustá também trabalha em outras frentes para diminuir a violência no Haiti. Projetos com as comunidades buscam envolver os jovens em risco com atividades criativas e produtivas em seus bairros, como em Sites Soleil, onde jovens transformam barris de petróleo em arte, enquanto outros participam de ateliês de costura, desenho e bordado. Este projeto vem em apoio as atividades de reinvestimento social do governo haïtien, através de uma série de atividades em favor dos jovens, dos jovens em situação de rua. E também tem os jovens que são ligados com as bandas armadas, entre guillemets. Estes jovens profita através do programa de atividades recreativas, de formação profissional, de semi-profissional. Então, é o aprendizagem aos pequenos métiers, o que permite a esses jovens de encontrar uma pequena actividade para ganhar o fim do dia. Eu acho que é muito importante para fazer um jovens, para fazer um jovens, quando eu tenho um jovens negativos, eu tenho mais uma consideração para o jovens. Com eleições odiadas por mais de três anos, haitianos deverão, em 2015, escolher senadores, deputados, prefeitos, representantes locais e um novo presidente. Esse processo terá total apoio do contingente militar liderado pelo Brasil. Até hoje, de acordo com o Batalhão de Infantaria de Força de Paz, mais de 32 mil militares brasileiros fizeram parte da missão da ONU no Haiti. Temos, temos tenido muita boa colaboração do Brasil e das tropas brasileiras da infantaria, da engenharia e da marinha. Na missão, os efetivos das tropas brasileiras estão no Batalhão Brasileiro Brabac em Cité Soleil. Têm feito um grande trabalho de pacificação. A contribuição brasileira se junta à contribuição de outros países de América Latina. Os países de América Latina contribuem com uns 70% do efetivo militar no componente militar da missão. A contribuição do Brasil nesse sentido é uma contribuição muito importante e as autoridades brasileiras, tanto civis como militares, continuam com um interesse e um trabalho permanente em apoio. A contribuição do Brasil 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 A contribuição do Brasil